Neste tutorial vou estar demonstrando como fazer o download e a instalação do descompactador e a descompactação da videoaula. O arquivo é o 7z2201-x64, que é o modelo da minha máquina, tem x32, x64, x128, então o meu é para x64. Dê dois cliques no arquivo, aí iniciar-se a execução do mesmo, ou seja, o sistema irá instalar. Ele vai instalar na unidade C, arquivos de programas e como 7 traço zip. Install. Aí você dá um tempinho. 7z2201-x64 está instalado. Instalei, ok? Fecha. Agora vamos lá no vídeo que eu fiz o download. Este aqui é o meu vídeo, ó. Aula 1 sobre objetivas.7z Com o botão direito do mouse, clique sobre o arquivo, abrir com. Olha, o arquivo 7z2201-x64.7z não está aparecendo aqui, certo? Provavelmente, no teu caso, também não irá aparecer. Vai aparecer aqui o meu 360zip e o meu WinRAR, que é o que consta aqui na minha máquina. Aí eu vou procurar, vou escolher outro, porque se você procurar ele vai abrir lá a página da Microsoft. Então, eu vou escolher outro aplicativo. Então, ele vai abrir agora o sistema onde estão instalados os aplicativos. Apareceu aqui um parecidíssimo, só que ainda não é. É parecido, parecido, ele está pedindo para abrir com outro software, mas o meu não é, o meu é 7z. Então, eu peço para mostrar mais arquivos. Aí eu venho procurando, procurando. Não está aqui, então, procurar outro aplicativo neste PC. Ele vai abrir lá onde estão instalados todos os aplicativos, que é lá no arquivo de programa. Olha o 7zip aqui, ó. De cara, apareceu aqui. É um desses daqui. Deixa eu ver qual que é. Provavelmente seja este, né? A gente vai testando. Vamos ver se é este. Abrir. Não for de cara, não vai acontecer nada. Aparece alguma coisa estranha. É, não era ele. Então, vamos novamente. É só a primeira vez que vai acontecer isso, ok? Olha, já apareceu aqui o console. Escolher outro aplicativo. Mais aplicativos. Não vou encontrar aqui. Procurar. Então, volta lá no 7zip. Este não é. Vamos tentar este daqui. Se não for ele, vai dar pau também. Pediu a senha. É ele. Então, é o segundo. Ele já vai constar no próximo, né? Que você for abrir. Bom, são duas prováveis senhas. Eu vou colocar a minha aqui, que é a minha senha mestra, né? Pronto. Está ele aqui. Aula 1 sobre as objetivas. Onde foi que ele se compactou? C, usuários, ONG, CPMA, documentos, blá, 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 blá. Pum. Objetivas. Você pode também, se você quiser, extrair ele para uma pasta. Por exemplo, pasta de vídeos. Ou você criou uma pasta lá no organizacional. Você pede para extrair. Ele extrai. Aí você escolhe, né? Onde você quer colocar. Eu vou escolher aqui, que eu vou querer colocá-lo, não nos documentos. Eu vou colocar lá na pasta de vídeos. Vídeos. Pronto. Ok. Ele vai descompactar lá na pasta de vídeos. Está descompactando. Beleza, pá. Fecho aqui. Vou lá na minha pasta de vídeos para ver se é verdade. Cadê a aula? Ótica? Não. Como que era mesmo o nome da aula? Até esqueci. Apresentação. Final. Apresentação. Aqui. Aula 1 sobre objetivas. Ok? Dou dois cliques nela. Ela vai abrir no meu visualizador de vídeos MP4. E finito. Ok? Caso ainda tenhas alguma dúvida. Ou alguém tem alguma dúvida. É só entrar em contato comigo. O meu visualizador é super pesado. Mas está aí. Abriu. Tem que ter um pouco de paciência. E já era. Prontinho. Finito. Tem que ter um pouco de paciência. 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 Obrigado.